O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirin vem aí pessoal! Ao menos por enquanto o lançamento do primeiro anime de longa metragem baseado na obra de Tolkien está confirmado para o dia 13 de dezembro nos Estados Unidos, possivelmente na mesma data no Brasil se a gente tiver sorte. E o importante no caso desse filme é que a gente tem acesso a muitos detalhes do que deve ser a trama. Isso porque, como já foi confirmado pela produção, a Guerra dos Rohirin vai abordar os acontecimentos épicos e trágicos do reinado de Helm, mão de martelo, ou seja, mais de dois séculos e meio antes de O Senhor dos Anéis. A vida desse rei de Rohan está resumida na parte 2 do apêndice A de O Retorno do Rei. E nesse vídeo a gente vai abordar os grandes acontecimentos na história de Helm e de sua família que em princípio não podem faltar nesse anime. Se você nunca leu os apêndices e não quer nenhum tipo de spoiler, é melhor parar de ver esse vídeo agora. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Beleza então, dada a introdução, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre Helm, que ele definitivamente não era um velhinho bonzinho feito Théoden e O Senhor dos Anéis. O sujeito era um rei às voltas com nobres indisciplinados e rebeldes e não deixava nada barato não. Aliás, essa treta com nobres rebeldes também vem misturada com conflito étnico para complicar ainda mais as coisas. Acontece que quando o povo de Rohan veio do norte para colonizar as terras que eles ganharam ali por sua aliança com Gondor, aquela região não estava totalmente vazia de gente. Ainda moravam lá alguns grupos de terra pardenses e eles se sentiram ofendidos com a decisão de Gondor de oferecer aquela terra para o povo dos cavaleiros. Uns 200 anos se passaram depois dessa chegada dos Rohirin e durante o reinado do Helm havia um nobre chamado Freca, que parece ter sido de origem miscigenada, em parte ligado aos Rohirin e em parte aos terra pardenses. Esse cara tinha muitas terras, muitos seguidores e um filho chamado Wolf. Detalhe que o nome dos dois, Freca e Wolf, quer dizer lobo, o que não é bom sinal, certo? Freca não dava muita moral para o rei Helm e só aparecia nos conselhos de nobres quando lhe dava na telha. E Helm já estava cabreiro com o sujeito. E um belo dia, quando Freca apareceu num desses conselhos, ele teve a cara de pau de pedir a mão da filha de Helm em casamento para o seu filho, o Wolf. Freca respondeu mal e o rei, depois do fim do conselho, forçou o sujeito a sair com ele a sós e matou o cara com um único soco. E aí depois disso, proclamou que a família do defunto era inimiga do rei. Mas o Wolf e seus capangas fugiram. Então galera, esse é o primeiro elemento central da história. A treta entre Helm e Freca. E toda a ligação disso com a história de Rohan e com a rivalidade entre os Rohirin e os terra pardenses. Segundo a cronologia de O Senhor dos Anéis, quatro anos depois da execução de Freca, na base do soco, A coisa fica realmente feia pra Rohan, porque os homens selvagens vindos do leste atacam tanto os Rohirin quanto o Gondor. E ao mesmo tempo, terra pardenses liderados por Wolf atacam vindos do oeste. É nesse momento então que surge a associação entre Helm e o forte da trombeta, porque o rei se refugia nessa fortaleza enquanto quase todo o território de Rohan é tomado pelos inimigos e o Wolf até se declara rei. É quando também morre um dos filhos de Helm. Mas calma que piora. Nesse momento chega o inverno longo, uma das piores catástrofes climáticas da história da Terra-média. O frio e a fome se espalham por Rohan e o rei perde seu segundo e último filho, que sai pra tentar enfrentar os inimigos e procurar comida e desaparece na neve. Foi então que Helm ganhou uma fama quase sobrenatural entre os inimigos de Rohan, porque passou a se vestir de branco e sair sozinho na neve pra atacar os acampamentos dos terra pardenses e lestenses, matando-os à traição e desaparecendo na neve. Diziam até que ele passou a se alimentar de carne humana quando faltava comida. Helm era tão casca grossa que certa manhã foi encontrado morto, congelado, mas de pé. É mole. E pouco depois da morte dele, o inverno finalmente foi embora. Um ataque liderado pelo sobrinho do rei, Frelath, que estava refugiado em outro lugar, finalmente conseguiu derrotar o Wolf e retomar Edoras, encerrando a guerra. Você vai ter reparado que é uma história complexa e cheia de reviravoltas e desgraças, com um sabor mais próximo até do Silmarillion do que do Senhor dos Anéis. Uma história sombria com uma pontinha de esperança no final, com conflitos entre diferentes povos e personalidades. É isso que a gente espera ver em A Guerra dos Rohirin. Tem tudo pra dar certo. Bem como o seu like nesse vídeo. E é por isso que o Gandalf do like está aparecendo aqui, pra te lembrar de deixar um joinha aí. Não seja um tuque tolo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.